Essa é a 23ª grande vaquejada do Parque Eraticum, em nome de Márcio Martins, em nome de André Martins, na promoção de HGB Ventus. Todo mundo com a mão pra cima, todo mundo com a mão pra cima, recebam agora, Júnior Viola! E aí E aí É raro uma vez 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 Brasileiro Eu com trezentos conto de Mandeiro na volta Saiu na sexta, salvado de segunda-feira Vou pra laqueada do pérdido na vida Depois do forró eu vou pra... Eu com trezentos conto de... Saiu na sexta, salvado de segunda-feira Vou pra laqueada do pérdido Conto de rua, carinha, abraço de rua, carinha Imagina se eu fosse Imagina se eu fosse Com trezentos conto de Mandeiro na segunda-feira Vou pra laqueada do pérdido Imagina se eu fosse Imagina se eu fosse Com trezentos conto de Mandeiro na segunda-feira Matheus Sobras, Matheus Sobras É pinga, é puta, eu vou pra na toda-feira Eu com trezentos conto de Mandeiro na segunda-feira É pinga, é puta Eu com trezentos conto de Mandeiro na segunda-feira Eu com trezentos conto de Mandeiro na segunda-feira Tô aqui Novo O professor do Tombeio Vicente Vai 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 Vale Vai Ação que fala, ação que fala Bota a tua lojinha, pene, e corre Se liga nessa onda aí, vem Pra que a pra gente mate esse barulho Uma louca piada, que fartura de rapa Não me desanima, tu vale, amor Vai na vida dos raios que eu sou Vai na vida dos raios que eu sou Vai na vida dos raios que eu sou Ela pedindo bota a tua lojinha Bota, 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 bota Bota, 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 bota O vaqueiro de verdade é o seu Lucas O vaqueiro de verdade é o seu Lucas O vaqueiro de verdade é o seu Lucas O sempre adorou um pacadão Te trouxe na base, certo aqui não Ela não entrega o coração Com que bamba, uma nogada O sempre adorou um pacadão Te trouxe na base, certo aqui não Ela não entrega o coração Um bruma, um barco, uma peça Quando tu mexe, ser nada Eu passei a ouvir do cavalo com a gente Fechei pro sul Anda balança e tu não consegue Anda balança Vai, vai Vaqueiro Vaqueiro de forró O teclado dele Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume Vaqueiro de forró O telefone toca a peça o que é você Mas vejo que a engana não quer atender O que será que tá fazendo agora? E vocês, e vocês, todo mundo! Verapna Vem E não querem dissociar Não manda um segredo com pa Dizer que tá feliz Liga a cor pra Pra mim dar um va Conta um, sabe, mensagem do E não querem dissociar Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Lá é a madrugada, eu não consigo Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e fui parar no meu Colocação, bota mais um banheiro Eu tô em Maurício, eu vou me embriagar Todo mundo diz Lá é a madrugada, eu vou me embriagar O mar do sinal, pra te ver que tá bem Liga a cor, a vida do quadro Cada um usar a madrugada, eu vou me embriagar O mar do sinal, pra te ver que tá bem Meu raqueiro, seu malzinho, meu raqueirão Vaqueiro, traçalha, pro rato, medugado Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Lá é a madrugada, eu não consigo Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e fui parar no meu Colocação, bota mais um banheiro Eu tô no Maurício, eu vou me embriagar Todo mundo diz Lá é a madrugada, eu vou me embriagar Sandra Martins, vai ganhar bem vindo Toda a turma boa, tô vindo aqui Toma da página de 11, tamo junto Página de 11, estou Bateu o som, tamo junto Página de 11, tá? O abandono sorteio! Oi, foi! Oi, foi! Vai, 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 vai. Ela espera o paniqueiro Quando chega o mês de junho da Zé Alex Ó, roda aqui a pouco dançar com a Patrícia Que você deu ideia na mulher do cabelão Oi, Carolina, vai Oi, 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 oi Vou me fazer aqui,Paveline Vou depuis, já se arrasta Você podezugre Ela espera o paniqueiro, oi, 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 oi Quando chega o mês de junho da Zé Lógico, oi, 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 oi Doi, oi, 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 oi Oi, 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 oi oi, 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 oi Quando o Danilo da Zé Ela espera o paniqueiro, oi, oi Pai, a Zé E camisa e funa, serve logo Um palco, um palco, um palco aqui É testemunho, tem que bebe Oi, Carolina, o raio Oi, Carolina Vai, vai, vai Oi, Carolina Bora, Vivinha Oi, Carolina O raio, roi Oi, Carolina, o raio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oi, Carolina, o raio Vem, Carimila, divulga o Carimilho, escolou Vai, meu cacique Vai na pegada, vai na batida, vai na batida No fogo Passando aí, né, certo Tira a roupa, solta a boca Não tem o mel Cadê o céu? O sol é um pão de mar Com pena que toda vez E você, só quem sabe diz A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de você Mais um é meu preferido Menino bom Passando o capetinho Estamos juntos, capetinho Vamos azul Oh, o cacique Oh, vai, vai Vai, vai Vai, vai Você tem namorado Moça Cadê seu namorado? É nessa hora Que você vai sair Feito louco E você ser das amigas Da bebida Da bebida E me ligar Falando Me buscar Tirando Me perdoe Você tem namorado E eu queria ser Um espelho pra quebrar Na sua frente E na pintura Só que ativa Oi, oi E queria ser Seu motor De aplicativo Só pra cancelar Sua comida E me deixar Queria ser Você Começa Na bomba De pra falar E nessa Seu motor Não tá na vida Queria ser Um cara Que vai chegar E você Já se abriga A pergunta Dele Vai fazer Você Lembrar De mim Sempre Você tem namorado Me buscar Cadê seu namorado Me buscar É nessa hora Que você vai sair Feito louco Esquecerá as amigas Da bebida E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado ouça Cadê seu namorado ouça Nessa hora que você vai sair Feito louca, esquecer das amigas E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem Deixa mais branca, Patrícia Mais branquinha Mais uma, mais uma, Patrícia Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim, me enxame Pra alugar um barracão Até ontem a noite Fizem maduna Com sorteio, barulhado e gaspado Não tá brusinho, não tá na horatão Comprando as coisas, furtão e gelo Com a cama que eu comprei, não é lixo Tô feliz Agora fico Fazer amor Agora fico Agora fico Fazer amor No meio do chão No meu colchão Oh, Mauritizinho 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 Tac, que tac, que tararara Tac, que tac, que tararara Vai na pegada, cacique Bota na pegada Vira, meu cacique Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim, me enxame Pra alugar um barracão Até ontem Fizem maduna Sorteio, barulhado e gaspado Oi, oi, oi O tamo cheio, o cara da gala Tamo com nada Só quando a fruta Boa cama que eu comprei Pra ué, lixo Tô feliz Agora fico Pronto Fazer amor No meio do chão Na hora Agora fico No meio do chão No meio do chão No meio do chão O baquê do violão Chegou, mano, chego Vai, vai, vai Para agora Você viu Fiz ela sem chama da perita Não tem saída Gosta de tudo Difícil ser Ela me entende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Minha panjura que vai pra dela me ar Depois que vem dos bobos da festa Depois que ela vem dos bobos ela fica desse jeito Desse jeito, cadê a dança, a dança, a dança Na hora que quiser ela precisa Você tem passe livre pra quando quiser ser pronto E não te manda nada ali Em dois tempos eu tô aí Bota, bota, bota Bota, bota e carimação, bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Fui naquilo, fui naquilo, oi, eu vou fazer O segundo amanhã, o dia amanhã cedo Na pista ainda tem calado o copo Doito de terra e já foi o testempo Escola de natação, mexeu as mãos Um pago na doara pra nem aparelho Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda a rock é jogada, mas eu cortei da zifa No rato que não passou Quando eu tomo aquela música Saudade da minha galega Nada que não vai me atender Quando eu tomo aquela música Só na arte da minha manhã Superlatação, mora de dilatação, total Total, 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 total Com o segundo amanhã, o dia amanhã cedo Ainda tem calado o copo O litro de terra e já foi o testempo Já tá tudo rogando todo Um pago na doara pra nem aparelho Mesmo sabendo que ela não vai me atender Oi Mauritinho, mas a mente dela Só que é de Mauritinho, todo mundo solta a voz e diz Chore na manhã, que eu tô aqui Ei chore, uma ave queirada Ei chore, quando tocou aquela música Ei chore, chore, ei chore Saudade da minha amore Ei Eu passei Jonas, calorão, abraçando Os calorão, junto, vaqueiro Filma de marca Já abraçou Eu tomo as margens, abraço, vaqueiro Contra a margens HGD, vitor Eu passei o Lucas, nova hora Eu tô na boa, eu tô na turma boa Doido pra dançar porró Doido pra botar boneco O cabal é pro boteco, muita caixa Paparinha do lado, dançando, viveiro bom Fazendo amor Doido pra dançar porra Doido pra cus Guarda festa pro cabal Paparinha do lado, dançando, viveiro bom Fazendo amor Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Fazendo amor Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Fazendo amor Tchá, tchá Vai lá, que chê Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá Vai lá, que chê Cê foi eu também, Doris Vai, vai, vai 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 É mesmo que tá vendo, é parecido Não todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a perguntar, será que se fosse hoje a gente da Lazer? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história para a doutora, mais doutora! Essa saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Agora todo mundo salta a voz, todo mundo! Baco! Não vai ser pendurado, o sol existe na minha vida Nós dois tocando o carro, a filha pode rar Nossa vida do mar, o sol existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Criciades! Vai que é sorte que esta toxicidade Vai que é sorte que esta Que é tua, meu cacique Vai querer sentar pra mim É lógico que eu vou Tua cara é sara ouvindo É tudo bom Me xingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Eu na pegada do Do rock Professor Aumentar, meu professor Aumentar, meu pé Fala minha que não me engole Mas ela pede a boca Brinhando, bota a tensão Cento, cento, cento Elas gostam do rock E sabem que é amor Então joga a mão pra cima Que o batido Vai querer sentar pra mim É lógico que eu vou Tua cara é sara ouvindo É tudo bom Me xingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vai querer sentar pra mim É lógico que eu vou Tua cara é sara ouvindo É tudo bom E me xingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Oi, 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 oi Oi, oi, oi Deixa o vaqueiro de novo Deixa o vaqueiro de novo Comendo o sorriso Eu nem passei Fala minha que não me engole Agora ela pede a boca Viana bota a pressão Cento, cento, cento Elas gostam do vaqueiro E sabem que é amor Então joga a mão pra cima Que o Viana Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tua cara é sara ouvindo É tudo bom Me xingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tua cara é sara ouvindo É tudo bom Me xingou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Não tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem te bem, outra vez, senta pro chefão Tua marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Um tal alguém tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro jetão Tua marquinha de piquenita, foi ao tesouro Tava querendo refejo e se deu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Foi, 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 foi Foi a loura, foi ela, foi a loura Foi ela que arrasou com o meu coração Eu tô virada um mês, preocupada com a minha Mas tudo isso por causa de risco Os comentários rolam, mas eu não ligo o amor Por essa safada eu já entrei confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas foi nessa fase antes que eu vim amar Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando bebi a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encontrei quando tirei a tua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando bebi a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encontrei quando tirei a tua roupa Eu tô virado a um mês, tranquilo no papel Mas tudo isso por causa da música Os comentários rolam, mas eu não ligo não Por essa safada eu já riquei um pouco Pra caseir, descaseir, já amarei Mas foi nessa safada que eu me apoii Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando terei a tua boca Foi a loura, foi a loura Eu me encontrei quando te dei a tua roupa Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando terei a tua boca Foi a loura, foi a loura Eu me apaixonei quando terei a tua roupa É o clipe que vem com o Viana aí, o clipe da Lora Que vem com o Viana, o Maquia do Banco de Forro Essa daqui vem clipe com o Viana Vai ser o sucesso do Brasil Olha quem disse que o Viana não ama O Maquia do Banco de Forro E quando me arrastou pra cama Deu uma sentada, vai e eu vizinho Quem disse que o Viana não ama O Maquia do Banco de Forro E quando me arrastou pra cama Deu uma sentada, vai e eu vizinho Deu uma sentada, vai e eu vizinho Caprichão na sentada, caprichão na sentada Vagueira testada, diferenciada Caprichão na sentada Olha que vaqueira testada, diferenciada Olha que vaqueira testada, diferenciada Caprichão na sentada, caprichão na sentada Vagueira testada, diferenciada Caprichão na sentada, caprichão na sentada Caprichão na sentada Olha quem disse que o vaqueiro não foi Uma arras pra ela ali E quando me arrastou o vaqueiro Deu uma sentada aí eu me sigo E disse que o vaqueiro não foi Uma arras pra ela ali E quando me arrastou a sentada Vaqueira fechada Quante ferência na capixada sandada Olha quem disse que o vaqueiro não foi Olha quem disse que o vaqueiro não foi Olha quem disse que o vaqueiro não foi Diferença na capixada sandada Capixada sandada Vai lá quem disse que o vaqueiro não foi Vai na batalha do milhão Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Oh, letra bonita! Isso é que é uma letra de forró Isso é uma poesia, essa letra, viu, Matheus? É um poeta, um cavaco ferração do outro Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa e senta por cima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa e senta por cima Galopa, galopa e senta por cima Vai ser, vai amar Vai gostar E vai querer vindo Vai sentar pro E sabe, Ricardo Eu quero ver você montar no meu Eu quero ver você fazer o mal Apaga a luz Sentir o grito Apaga a luz Eu quero ver você montar no meu Eu quero ver você fazer o mal Apaga a luz Sentir o grito Chama a vaquera Vai na pegadora da vida Na vaquera do rock Vai lá Mulher do cabelão Vai lá pegada Vai, 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 vai Vai, vai Porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Doberto Tranfilo, tão fico com fico, confesso, mexe comigo E me deixa descontroado O senhor é acostumado até vocavo e o chão Eu não resisto pra mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é goza Mas sem fazer alô, me pego com carinho Me pego com jeito e você fica apaixonado No nosso quarto a gente faz a vaqueia Eu pego no cabelo dela, passa a rota e não puxa Pra cada santa nunca junto Eu pego no cabelo dela, passa a rota e não puxa Pra cada santa nunca junto O quarto é a pista, na maneira, passa a gente Corre pela duplicando de vaqueia O quarto é a pista, na maneira, passa a gente Corre pela duplicando de vaqueia O quinto confesso, mexe com medo Me vim deixar descontrolado Eu sou um aristocrata, é um papo de jogo Eu não resisto pra mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é nossa Mas sem fazer amor, me pego com carinho Me pego com o jeitinho e você fica mais olhando No nosso quarto a gente faz a vaqueia Eu pego no cabelo dela, passa a volta e deu pro jogo A cada certa me gostou, eu pego no cabelo dela, passa a volta e deu A cada certa me alegro, meu pato é a vitor Camarida, faça, vai gente corre pra lá do brinquito Eu pato é a brindade, camarida, faça, vai gente corre pra lá do brinquito Mc Back E ainda tem um beijo, né, mano? Vai, 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 vai Oi, do Vagueiro, vai. Todo mundo, vai. Eu conheci o América na Vagueira Eu lanço a mala comigo e outra ferguinha Na minha cabeça só cria a rosa Eu fui pra Moura e vi a chameia lá pra dançar É pra te dizer É pra te dizer Todo mundo no mar O raquejo da palitinha 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 Vai mais o meu cacique Uma pegada do raquejo Mais gostoso Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só cujo uma mensagem De que a distância vai, 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 vou Vou tentar esquecer, não há dinheiro Tem mais uma dúvida que não me enxuga Fugir de novo, vai ser teu pesado Pregado nação, é como enxuga, gente Vai, vai, vai Tá dentro da palha, tô com gasolina Boca de comida, casa de chão Pregado nação, é como enxuga, gente Vai, vai, vai Não vai ser teu pesado Pregado nação, é como enxuga, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pregado nação, é como enxuga, vai Vai, vai, vai Pregado nação, é como enxuga, vai Pregado nação Pregado nação, é como enxuga, vai Vai, vai, vai E a terra do vaqueiro, o vaqueiro virando deus séril Se ao menos tu fizesse a tua paz Não ligasse depois de me ver E se você mudasse e me sentasse Me ajudaria a te desistir Parece que quando minha mente vai te apagar Vai e tu aparece o risco dos restos em nome dele Vai e tu aparece o risco dos restos em nome dele E a quem caiu de mim Sabe quando eu vou te ensinar desde também E a quem caiu de mim Sabe quando eu vou te arregar do coração Quando cai neve Mauritinho Quando cai neve Mauritinho eu tiro a loura do coração Vai 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 Pode chamar da filé, ou pode espalhar que eu não quero Não pode falar, pai, geral, que a gente é só ser Eu falo a noite, presente, porque na cama de letó Apago meu contato na sua lista, mas sua saudade já me livre com o que sou eu Porque sua boca diz que o coração já me livre com o que sou eu Eu sou um erro que dá certo, mas a raiva diz que é por perto Eu sou um erro que dá certo, a raiva diz que é por perto Quero ser pior de uma sozinha, tchau E a daqui sempre rinchou Lotação total, Mauritinho Eita, porrazada Poguei na cama, ele levou Apaga o meu contato, dá sua lixo, cd Fala aqui, filho E vocês? E vocês? Quero ser pior de uma sozinha, tchau É o rinando que sempre rinchou Eu sou o erro que não acertou A raiva que sempre ameaçou E aceito pra mim, tchau Vou passar tempo que nunca passei Oh, mano Oh, mano Oh, mano Eu acho que de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiarem Eu fiz tanta coisa no passado Mas a minha do meu lado, uma mulher assim E que eu vou lá procurar Sem que ela se dava Eu tivesse que ter Eu passei um lá pro Parque Lima, abraço Formada nessa vida Eu não te trocaria Um burro, um burro, um burro, um burro Ei, 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 ei Fala aqui Oh, burro Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir meu cacete Eu te digo assim A desconfia de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não me amei, não me amei Se quer procurar, procurar Se quer machucar, mas Se eu tivesse me interrompido Escuta Se eu tivesse me interrompido Nunca seria você A última fila sua Com o olho igual a boca tua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu nunca Vai, Garcia! Oi, 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 oi Oi, meu mariti Você é bom Você é demais Você é o cara Calma, deixa eu respirar um pouco Olha a gente nessa cama O que cê sente quando cê mente Pra mim reclamar, já tem uma hora de capacitar Eu percebo que a cada vez em Cê não gosta de mim, cê gosta de rar Agora é com vocês, todo mundo! Vai, vai, vai Mas eu e minha costumam errar Colar meus pedaços pra quebrar de noite Eu preciso aprender a falar não Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa Com um sorriso, um choro Vai ser Da quebra de noite Eu preciso aprender a falar não Pra esse erro gostoso Deixa eu respirar um pouco Nós somos isso Acorda a gente nessa cama de O que cê sente quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de camasso Eu percebo que a cada vez em Cê não gosta de mim, cê gosta de rar E você E você Não cola meus pedaços pra quebrar de noite Eu preciso aprender a falar não Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa Com um sorriso, um choro Vai ser Me acostuma errada Cola meus pedaços Pra quebrar de noite Eu preciso aprender a falar não Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar não Chama Vai Seu sorriso é tão esplandecente Que deixou meu coração alegre Vim de amor Pra fugir dessa terrível escuridez Desde o dia que eu te encontrei Me lembrei daquele lindo lugar E na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de som Mas me lembrei da minha infância Com você foi até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de aprender Pra te mostrar o amor O mundo te dá O meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me derramar Me derramando A magia nos espelhos Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê na mão, pra fugir dessa terrível, escurita Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Não posso confessar No maior pé Deus 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 A outra pessoa Mulherinho pra te fingir Não ignorei o desejo Com todo o mal da minha vida Só vendo o seu fornecimento Segui-se no meu lugar Com sorriso e beijos falos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Mulher, por sua casa Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei com a senhora Fui lá no camarim E disse Viana, por favor Toca essa música pra mim Eu vou tocar agora O nome dela é Dona Flávia, se eu não me engano Flávia Hein? Flávia, oferecer pro seu filho do ar que faleceu Disse que escutava essa minha música direto Segurei, segurei Dá o tom Dá o tom Oi! Pra senhora, Dona Flávia Essa daqui, ó Pra senhora, ó Se o final é normal pra que correr Se morrer é ruim, mas é comum Se o caixão vai levar de um em um E o dinheiro não pode socorrer Eu só quero o bastante pra viver Pra comer, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui pra ficar Todo homem podendo tem que ter Moragem, um pouquinho de alimento Um pouquinho também de investimento Que um dia ele pode adoecer Necessita também pra ficar Necessita também de algum lazer Para o corpo cansado descansar Mas tem gente que pensa em ir cá Não descansa de noite nem de dia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar Só quem já tomou um joga mão pra cima que eu quero ver Só quem bebeu Só quem bebeu, só quem tomou uma Só quem tomou uma, joga a mão, Maritinho Mas você quer matar o povo de bebê, guitarrista? Não faça isso não, condenado Daqueles que marcam Quando a dor está na terra O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece O meu ex-amor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Agora estou Quem aguenta mais uma, quem aguenta mais uma dessa? Chama meu teclado, meu teclado, todo e vai! Quem não aguenta com seus irmãos? Vai, vai, vai! Ela chega tão beiga e tão bela Fecha as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre a janela E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os vergonha Trata bem todos os vergonha Para ela não há sacrifício Porém, meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer Pra ficar bonito Pra ficar bonito Todo mundo de maratinho Quero ver agora, vai! Vai! E parado de maratinho E parado de maratinho E parado de maratinho E parado de maratinho Seca Às vezes penso em falar Mas tenho medo de ser boa Por uma sede sexual Ô, Mauritinho de réu Ô, Mauritinho de réu E minha amiga senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde vem Nem pra onde vou De onde vem Não importa O que já passou O que importa Pra onde vou E minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Traz o que é seu Mas tenho só Como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem o quê? 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 Vai nossa No canto da serra Espera o nosso Abril Traz o que é seu E vem e vem E vem correndo Vem morar Vai ficar bonito, Mauritinho Vai ficar bonito Todo mundo solta a paz e diz Oi! Aqui é pequeno Vai ficar bonito, Mauritinho E se for preciso A gente aumenta Eu tenho o quê? 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 Tenho 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 uma vara Vem morar comigo Vem cá, senhorita Vem morar comigo Vem cá, senhorita Vem morar comigo Eu vou zoar e beber E levar Todo mundo A metadeira Tira o pé Vai, 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 vai Vem morar e te Joga a mão Vem, vem, vem Hoje tem cara Vou fazer uma vinha No meio Entrou com o mão Pra me fazer a vazinha Lá, cara E do parceiro Pede o E da casa Só quem é de Maurití Joga a mão Joga a mão Eu sou o vaqueiro nordestino Puxa, apoia, meu destino Sou o rei da vaqueirada Puxa o boi desmenino O necgarra de todo mundo Eu quero ver Valeu Valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Aumentado Tudo, 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 tudo Com o Vila Feste, abraço Vai Vai Solta Eu não consigo esquecer de você O tempo sinto muito difícil pra mim O sábado me deixou tão sozinho O menino Meu amor O menino O menino Fui ser recado Eu já escrevi O menino 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 Meu amor O menino O menino O menino A solidão vai acabar Chega em amor Tu não vou E você que só me dá no castigo Já chega Vontade de voltar Ei, tem acredito em você Com a gente quando se apaixona Não quer nem usar E acha que vai ser feliz E nunca vai ser Porque É Quando é pessoa apaixonada Fica, segue, surda E incapaz de aceitar Conselhos com a ajuda Insiste na paixão Errada, desarrepreendeu Oh, o senhor Toma da segurança Naquele dia Que você me olhou Oh, o coração Anadona Oh, eu nada pude dizer O que você soube fazer Oh, eu comecei a gostar E quando eu ir Oh, eu vou lutar Vale tirar da minha cabeça Vale bater Mas eu vou te esquecer Não é possível Porque esteja tudo Bem melhor do que você E então Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Quero fazer Você veio, foi E vamos pegar o primeiro ao rio Quando é gelo, a felicidade A felicidade Pra mim é você E vocês? Pense em mim, chore doido Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore doido Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não liga pra mim Chega pra cá, chega pra cá Bora, bora, bora Vamos fazer um, diga um aí que você faz Agora ficou bom, meu raqueiro Agora ficou bom Vai, chama na pegada Fala pra frente Chama a cacique, agora ficou bom Vai, meu raqueiro Chama na pressão Anderson, Anderson Souza, pinzada do raqueiro Ela me conheceu, ganhando o salário Mesmo assim, me chamou no lugar do bairro Até ontem à noite Pensei o amor na rede Só tinha o armado e a parede Tão se juntando agora Tá bom, com as mãos na coias Tão pra frente Eu também me conheço, ganhando o roteiro Eu também me conheço, ganhando o roteiro É uma roteiro Eu tô feliz Ela me conheceu Ganhando um salário Ela me conheceu E ela me conheceu E ela me conheceu E ela me conheceu Até ontem à noite Me chamou na rede Saquei uma aluna E a fara Não se me conheceu E ela me conheceu E ela me conheceu E ela me conheceu Tão feliz Agora eu vim com o Bom Agora eu vim com o Fazer amor no meu caixão da horta Agora eu me vou, agora eu me vou Fazer amor no meu caixão da horta Oh amorzinho Alô meu Maurício, meu Paraíba Mãe da Água do Coitê, tamo junto hein Alô meu Cito, Cito Alô Eduardo Vai o fã de Mauritinho e Júlio Viana O vaqueiro é bom de forró, tamo junto Tchau, meu vaqueiro, obrigado Cadê as palmas, 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 palmas Obrigado Anderson, Deus abençoe, tá? Tamo junto meu vaqueiro, velho Deus abençoe também meu Viana Quem bebeu o vaqueiro vai, tá lá, se Deus quiser vai sofrer Deus quiser, obrigado, Deus abençoe você, tá? Valeu Mauritinho e meu Ceará aqui lá Tchau, tchau Repertado no ovo do Viana Vai, vai apertado no ovo, vai cacique Chama aqui o seu Deus Vai, vai cacique Qual que elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Tagar as a na vida é tudo Me sigam com esse pelo louco Tagar as a dentro é tudo A pele não me ligou Mas ela pede a boca Minha avó tá pesado, cê, por cento, cê, por dor Elas gostam do vaqueiro E sabem que é amor Então joga a mão pra cima que o vaqueiro Porque ela se sentar pra mim É lógico que eu vou Tagar as a na vida é tudo E me sigam com esse pelo Tô te amassar dentro é tudo Porque ela quer sentar pra mim É lógico que eu vou Tagar as a na vida é tudo Tô me sigam com esse pelo Tô te amassar dentro é tudo Tô na pegada do Dudu Tô na pegada do Dudu Toma, 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 Fala, meu cacique Foi a loura, foi ela, foi a loura que arrasou com o coração Foi a loura, foi ela, foi ela, foi a loura que arrasou com o coração Foi a loura, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela, foi ela que arrasou com o coração Eu tô viado a um peixe procurando com a perna Mas tudo isso por causa de um exército Os comentários rolam, mas eu não digo não Por essa mulher eu tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas foi nessa passando que eu me amarei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando berrei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encontrei quando tirei a tua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando berrei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encontrei quando tirei a sua roupa É a Vila Barreiros, é a mais topazinha do Brasil Vila Barreiros, por a cadê eu vou lá? Por a cadê eu vou com aquele churrasquinho lá na Vila? A gente churrasquinho aqui, quem não é assim? Vamos lá! Foi o meu pai que me fez assim, me matelado, raparinha Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim, me matelado, raparinha Papi, raparinha, raparinha, raparinha Sou conhecido como filho do doutor Quando eu chego a salva sete do outro dia Do verão da putaria, o doutorzinho visto Vamos lá um lado, salva só pro meu lado Vaqueira famada, quando eu chego tem amor Sou conhecido como filho do doutor Sou conhecido como filho do doutor Vai na perda do cacique Toma mais um meu cacique Momento meu saco, seja de mim Por favor, que não escutei esse solinho Só quem nunca viveu no planeta Terra Se tiver vivido no planeta Terra, o resto é só Coro agora, vai textura Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro o que tu resistes Tô odeio aí, solteiro não é vagino Fica com o que tu Sucesso do Rio E a sua intenção é tirar o outro Mostra que tá por cima e eu tô Tô querendo botar em mim a fama de coro Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro o que tu resistes Tô odeio aí, solteiro não é vagino Fica com o que tu Tô odeio aí, solteiro não é vagino Pode ficar com quem quiser, eu nem lembro o que tu Tô odeio aí, solteiro não é vagino O meu cavalo tá banhado Todo arreado, na pista do resquenta esperando O meu cavalo tá banhado O meu cavalo tá banhado Todo arreado, na pista do resquenta esperando O meu cavalo tá banhado Todo arreado, na pista do resquenta esperando Mas o raqueiro entrou na pista, galera O meu cavalo tá banhado Foi um meio denúnio pra bom Pra querer tão na pista E o meu cavalo tá banhado Na pista do resquenta 쿠 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 bubbling Valeu ali, valeu! Um entrou na disputa E mais caco Valeu, vo, 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 vo. Valeu, vo, vo 아닌 O veterano da disputa Esse cavalo é destrelação Conselho, um cavalo é destrelação É o cavalo preferido do Liana É para o gado do ramo, passará, boiado, hoje tem parra na fazenda, vai até o mar do gado É o cavalo preferido do Liana É o cavalo preferido do Litu de 10 já foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô caminhando Um maculado para a palinha aparelha, mesmo sabendo que ela não anda Eu tô em Mauritina, mas a mente meia Quando tocou o Liana eu lembrei Saudade da minha morena Quando tocou aquela musinha lembrei Saudade da minha morena É o cavalo preferido do Liana É o cavalo preferido do Liana É o cavalo preferido do Liana Eu tô em Mauritina, mas a mente meia Eu tô em Mauritina, mas a mente meia Eu tô em Mauritina Saudade da minha morena É o cavalo preferido do Liana Eu tô em Mauritina 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 A minha sovona Ainda não desafinou A minha voz Você repare, eu cantei É a mesma voz de quando O meu renato começou Tengo Lengo Tengo Lengo Tengo Lengo Tengo Lengo Valeu, obrigado! Obrigado, obrigado! Valeu, até a próxima! Vou bater, vou bater! Vou bater, vou bater! Vou bater, vou bater! Vou bater, vou bater! Vou bater, vou bater!